Gente, começando mais um vídeo de Desgonha, apresentado por mim, Eliscon, seja muito bem-vindo Peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal Para mais detonar da platina Bom, eu no vídeo passado fiz essa emboscada aqui Aí o mapa revelou esse local da pesquisa da Nero Vamos lá? Poxa, mano, ferrou aqui Vamos lá Vamos ficar da Nero aqui morto, né? Tem um documento aqui, ó, colecionável Eu já já vou fazer um vídeo de colecionáveis, brother Então fica atento aí aos colecionáveis que eu tô pegando Agora eu tenho que achar a caixa que eu já acabei de achar Tem um frenético aqui, né? Que estilo, mano Vamos subir aqui Mais um colecionável Vamos abrir aqui Ó Vamos ver como é que tá aqui É, foco tá menor, né? Agora eu vou dar o porco Tem gasolina aqui, não, brother? Tem que voltar tudo de novo, é ouço Vai encher o tanque Tem gasolina aqui, ó E tem um frenético pra variar Um cara... Ahi... Ahi... Beleza Não isso vai ser um saída... Por quê? Muito alto, será? Não, não, não Queda boa Parar aqui Vamos abrir o mapa Só pra recapitular pra vocês, gente Eu acabei de conseguir o Nero aqui, ó O X sumiu do mapa Eu tava aqui Eu tava aqui, ó Eu tava aqui Peguei velocidade, pulei pra cá Peguei o Nero Injetor da Nero E arrudiei pra cá E desci, tô aqui Sim Simples, né, brother? Agora eu vou rodar pro Norte Pro segundo acampamento Vou pegar essa trilha aqui Vou esperar achar o acampamento Da emboscada Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário O like, ativa o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal Se você não tá inscrito Siga-me no Twitter Aí na descrição E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo